A ampliação do pontilhão do Rio Lenheiros faz parte do programa Nova Entrada de Santos. As obras de ampliação seguem em ritmo acelerado. Nesse momento, as lajes de concreto estão sendo içadas e vão cobrir o pontilhão. Ele vai receber as águas do bairro Sabuó quando as fortes chuvas atingirem a cidade. Isso beneficia todo o bairro e a entrada da cidade, pois a maior vazão faz com que as águas sejam escoadas e isso evitam as enchentes nessa região. Na pista 3, nós finalizamos o lançamento das lajes alveolares. São lajes de concreto de aproximadamente 30 centímetros de altura. São 16 ao todo. Nós colocamos para cobrir o vão entre o vigamento já pré-construído, que nós construímos anteriormente. Finalizamos essa etapa. Já iniciaremos a proteção mecânica, que é uma capa de concreto de aproximadamente 10 centímetros, com telas de aço. Na pista 2, nós finalizamos o procedimento de cravação de estacas na semana passada. Estamos agora demolindo a estrutura existente para retomar a parte da fundação, que no caso é o corte das estacas, o procedimento chamado de arrasamento das estacas. E fazer as formas de madeira, ferragem, para a posterior concretagem dessa estrutura.